Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima e dessa vez eu trouxe esse modelinho RN, na faixinha RN para vocês. Esse é um modelo bem fácil de fazer, econômico, e ele é perfeito para você pôr na faixinha RN, dá para você montar vários kits, dá para pôr no bico de pato também. E como sugestão eu já deixo aqui, é um modelinho maravilhoso para você fazer kit de 3 peças, kit de 5 peças e até o kit de semaninha, que são 7 peças. Ele é bem levinho e eu vou deixar aqui abaixo na descrição o site da Charme de Laços, é o site onde você encontra todo o material para fazer seus laços e também vou deixar um cupom com 5% de desconto para você aproveitar nas suas compras, então é só clicar e conferir. E agora vamos para o passo a passo. Eu vou usar dois pedaços com 25 cm dessa fitinha 09. Eu vou pegar a fita, vou unir as duas pontas aqui para marcar o meio, prendo o alfinete, agora eu seguro aqui no alfinete, faço essa dobra aqui, faço essa dobra, essa fita, essa fita aqui ela vai ficar rente a outra, ajusto aqui direitinho e faço isso, formando esse triângulo aqui. Trago essa aqui por baixo, e agora eu vou prender a pontinha nela. Vai ficar assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, vou trazer por baixo, prendo o alfinetinho aqui, dobro essa parte assim, trago por cima, e agora trago por baixo, igualando aqui. Ajusto essa pontinha, aqui não vou mexer, vou mexer só na hora do franzido mesmo, agora eu vou dobrar outra peça também. Vou unir as duas pontas para marcar o meio. Segura aqui no alfinete, vou dobrar assim, agora dobro assim, e trago dessa forma. Olha, já veio, fiz a dobra direitinho, que nem precisa ajustar, já está direitinho. Trago essa parte aqui, até aqui. E prendo esse alfinete aqui, deu uma corridinha, deu uma leve corridinha. Mas não tem problema. Agora, essa parte aqui, eu trago por baixo. Prendo o alfinete assim. E agora, esse lado, eu faço essa dobra, assim, bem rente a essa fita, tá vendo? Trago por cima, e trago essa aqui por baixo. Aí, vou juntar essas pontinhas aqui. Já ajusto esse biquinho aqui também. Opa! Pronto. Agora, eu vou alinhar da forma que eu vou franzir, eu vou franzir assim. Pego a primeira peça, vou ajustar essa pontinha aqui, porque eu já começo franzindo ela, já começo prendendo ela. Verifico se todas as fitas aqui estão iguais. Solto esse alfinete, que não preciso mais dele. E aqui, eu vou fazer três pontos completos. Fiz dois pontinhos, joguei a agulha pra baixo, e agora, eu vou voltar com ela subindo, pegando essa pontinha aqui. Bem na pontinha mesmo. Pego a outra peça, e vou franzir da mesma forma. Solto aqui. Deixa eu verificar aqui a fita, como a fita está. Um ponto, dois pontos, jogo a agulha pra baixo. Subo, prendendo a pontinha. Como sempre, eu pegando uma linha grande, né? Pra um espaço pequeno. O franzido vai ficar assim. Agora, eu posiciono da forma que o laço vai ficar. Passa a agulha por dentro do nó, e aqui, eu vou arrumando. Com cuidado pra não amassar essas voltinhas, porque se amassar essas voltinhas, perde o charme. Eu gosto de deixar elas assim, olha. Elas ficam bem com efeito 3D. Vou travar a linha, trazendo ela aqui pra trás. E vou voltar, porque eu preciso que a linha esteja ao meio. Vou voltar pro mesmo cantinho, onde eu comecei o franzido. E agora, eu passo aqui por dentro do meio. Ó, o franzido fica bem fechadinho, bem arrumadinho. Caso você queira prender no bico de pato, você corta a linha antes de fazer isso. Eu fiz esse detalhe, eu fiz isso, porque eu vou prender na faixinha. Eu vou prender ele numa faixinha nude. Vou dar duas voltinhas aqui. Como eu falei, a linha está muito grande, mas tá tudo certo. Dei duas voltinhas. E vou passar a agulha aqui, de baixo pra cima, saindo aqui no meio do laço. Não precisa dar nó. Agora, vamos finalizar esse acabamento. Se arruma ele de forma bem delicada, pra não amassar. Esse é um laço muito fácil de fazer. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho, não é muita. E vou derreter. Derretei espalhando ele, espalhando essa cola, por toda a fita. A largura dela aqui. Espera secar. Agora, passo uma gotinha de cola aqui. Do mesmo lado que eu passei a cola. Aqui tem um detalhe que eu esqueci de fazer. Às vezes eu vou conseguir tirar. Olha. O seu acabamento, ele tem que ficar o mais limpo possível. Bem limpinho. Porque não adianta fazer um laço bonito. E depois, na hora do acabamento, deixar ele todo com resíduo de cola. Vou dar mais uma voltinha. Esses lacinhos são perfeitos pra faixinha RN, pro bico de pato, pra você fazer parrazinho. Dá pra você montar kit, fazer kit de... fazer trio. Fazer kit semaninha. E aí, você dá mais uma arrumadinha nele. Vê se ele tá... Se as peças dele... Se os lados estão iguais. Se tiver meio tortinho, você tenta arrumar. De uma forma bem delicada. E, como sugestão, vocês podem fazer kit semaninha. Pode fazer trio na faixinha. O kit semaninha são sete lacinhos. Sendo que o ideal é você fazer... Fica interessante. Eu gosto muito de fazer. Também depende. Pode fazer sete cores diferentes. Ou você pode fazer cinco cores diferentes. E fazer dois modelinhos diferentes. Que seriam os modelinhos pra fim de semana. Modelinho de sábado e domingo. Deixa eu virar aqui. Eu vou prender... Eu vou pôr ele... A faixinha... Eu vou pôr a faixinha... Na cartelinha de bico de pato mesmo. Não tem problema. Você não precisa sair comprando tudo. Vai... Conforme suas vendas vão acontecendo. Você vai melhorando. Aí aqui, se você quiser abrir mais. Deixar mais espaço aqui. É só você mexer, movimentar... Essas laterais aqui. Uma sugestão. Eu já deixo pra vocês aqui. Nessas laterais aqui da dobra dele. Você pode fazer a aplicação de meia pérola. Que vai ficar bem interessante. Bem delicadinho também. E o lacinho está pronto. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Com mais laços ou flores. Ainda não sei qual será o próximo.